E aí galera beleza hoje estamos aqui com a minha voz sensual para gravar uma mais uma parte da nossa campanha com este Anglia e vamos lá aparentemente meu vídeo na semana passada ficou sem som junto com o vídeo do Atila, o vídeo do Warhammer com o Clã Ricto, o vídeo do Victoria 2 e o vídeo do Hearts of Iron então só coisa boa né aconteceu semana passada vamos ver se essa semana é melhor estou esperando a ligação aqui no meu emprego, mas não é doido que ligue agora já passou das sete da noite se ligar vai ligar amanhã, amanhã não é segunda-feira cara estou tentando enviar todos os vídeos mas tá difícil ok vamos lá posicionamento tá eu tenho um exército e meio né então ele tá vindo por ali né ok ele não veio para cima então fica aí veio todos beleza então CTRL I os dois general dá um G aí vou pegar aqui já ajeitar esse negócio que é mais fácil eu também tenho uma tropa boa aqui então não está de todo mal vou pegar ó 4 vou pegar o 3 esse tipo não precisa ir correndo né também 3 o 2 eu vou dividir em duas partes e aí a cavalaria chega aqui no flanco ah tá eu vou fazer um pequeno corte porque senão vou ter que esperar todas as tropas posicionar aqui e vou mandar um dano então vai demorar um pouco então até daqui a pouco ok tá quase chegando e eu vou dar uma olhada nas unidades olha que belezinha deixa eu ir pelo delete porque parece melhor vou pegar esse aqui legal legal oi esse é mais hein vamos ver o general realmente ele pegou bem a época o jogo beleza corre aí bando de vagabundo que é oi do que fazendo e oi 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 Você tomou a porra da minha cidade, tu vai tomar naquele lugar agora Não precisa ser mais um negócio rápido né Eita, eita calma 4, tira essa porcaria que eu lixo daqui E aí vai lá os dois Sempre tentando impedir que os Que os Generais morram, porque aqui ele tem essa Essa chatice Ok, vai para trás aqui Vai lá Ok O general está sob ataque O general está sob ataque? Nada O general está sob ataque? Nada O general está atacando O general vai espancar esses caras O general vai comer viking na hora do almoço O general vai comer viking na hora do almoço O que o general tem aqui? Nada de interessante I não quer que TOCHE Ready? A batalha está se tornando em nossa favora! A mena turn tail and run, the cowards! Vai lá, vai lá! Live now I'm alive! Ok, volta... Você volta... Isso que as vezes eu não entendo, os caras estão na frente dele e eles não atacam Isso as vezes eu fico meio puto não é isso? Isso! A mena, runa da inimiga! Isso é que é muito bom! A mena! Vem, 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 vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Agora já era. Ele ia tocar lá, menos um. Toca aqui, menos esse. Finalizar a batalha em uma carga de cavalaria é muito deliciosa. Beleza, vamos lá. Só cortar o load aí e já voltamos. Ok, vamos lá. Aqui que eu perdi. Arqueiro. Só culpa, né? Ótimo. Ganhei mais dois de influência, beleza. Você anexará a terra de Gantebru. Beleza. Essa aqui, né? Viu? Ótimo. Libig. Esse aqui e esse aqui. Esse aqui Stratford. Talvez valha a pena, talvez não. O dia das dúvidas. Você é o General. 3 de Dealdade. Sacerdote. Governantes. Governantes. Dois de Lealdade. Dois de Lealdade. Eu vou ver. Eu vou ver se no próximo turno eu tenho como recrutar ali um arqueiro. Não tem. Eu tiro um. Ah, tá. Esse daqui é zayagueiro. Tá. Vou mandar o arqueiro pra ele. Nossa, ele ganhou dois de... De... De negócio. Tá. Nossa, tribuí um governante. Ah, tá. Em Grateburi, né? Negociador, lanceiro ou velho... Velho anão. Ah, não. Velho humano. Ok. Negociador. Parece ser bom. Vai. Ok. Eu tenho duas províncias que tá meio puta comigo. Tá. Esse aqui eu vou mandar um exército ali por causa dos VSECs. Que provavelmente eu vou atacar ou eles vão me atacar, então... Deixa eu ver se consigo falar com o Mercy de novo. Mercy. Pacto defensivo. Acesso militar? Não. Cara, eu tô quase conseguindo. Eu participo da guerra contra a BDbog. O tempo não é tempo. Eles se recusam, mas... Ok. Ah... Eles aceitam participar da guerra, mas não querem um pacto defensivo. Deixa eu ver se consigo oferecer um pagamento. Não. Vou fazer o seguinte. Eu vou mandar um exército pra lá. Quem que é BDbog? Esse aqui? Não sei. BDbog. Ok. Ele tem 19 tropas. É fortinho. Ele tem duas cidades pequenas. Ah, tá. Ele tem essa grande aqui. Não, pera. É pequeno também. Ele tem as duas pequenas. Tipo. Se eu atacar com os dois exércitos, eu até consigo... É... Como posso falar? Eu até consigo... Oh, carai. Declaração de verdade. Até consigo tomar as duas cidades ali de assalto. Ah... 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 Lembrei o que eu ia fazer com... Queria ver o quanto tempo eu tenho de... Ah... Será que eu consigo ver aqui? Alcance. Ok. Não é esse. Aqui, ó. 14. Ah, dá tempo. Volta com a BDbog. Ah... 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 Vamos lá. Cara, tipo assim... Se eu conseguir um... Um... Pacto defensivo com a... Mércia. A Mércia provavelmente ela vai espancar os... Os galeses, né? Pelo menos foi o que ela fez comigo. Então provavelmente ela vai espancar os galeses. Tá. Tendo em vista isso... Eu tenho quase certeza... Que se eu conseguir um pacto defensivo com ela... V-Sex é provável que ele não me ataque. Por causa do... Que ele vai abrir um front também muito grande. Mesmo que ele tenha três exércitos, então... Ah... Eu acho que é meio improvável que ele me ataque... Se eu conseguir o... Apoio de Mércia. Ah... Ah... O... O grande... O grande... Como que ele fez isso? Fiquei curioso. Beleza. Ganhou de um... Influence. Tá. Ah... É porque tipo... Eu fiz duas campanhas com o Inédio e eu não consegui fazer isso, né? Ah, tá. Ele só chamou. Não quer dizer que ele conseguiu chamar. Conseguiu, né? Tá. Ah... Vamos falar com esse aqui. Torturar... Ou subornar com palavras? Vamos torturar o bichinho. Por que que você tá puto, jovem? Lealdade. Tem que aumentar a lealdade? Imposto. Posso aumentar a ordem pública. Ou... Eu vou fazer os... Será que é alimento melhor isso aqui? Deixa eu ver. Ah... Esse aqui tem... Alimento. Lealdade, impostos, estruturas, lealdade... Eu já não tô muita coisa não. Hum... Por que será? Tá. Ah... Não posso lealdar, estrutura... Que estrutura que eu tenho em público aqui? Ah... O meu Dune? Entendi. Eu vou ver se eu consigo, pelo menos ali, colocar uma... Uma... Uma unidade aqui. Ok. Alguma coisa que dê ordem pública ali, mas não vai ser fácil. Vem pra cá. Acho que esse eu vou chegar aqui. Tá. Aqui não dá ordem pública. E aqui? Também não. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu fiz só... Eu fiz só um, né? Uma... Uma tecnologia. Só posso ter uma tecnologia. Abriu da taverna. Tá. Esse aqui, né? Cara, vou fazer a igreja. Ah, tá. Pera. Tá. Não tenho mais nada a fazer. Ok. Treze turnos. Normalmente eu gosto de falar... Fazer assim. Um turno eu falo, um turno não. Um turno eu falo, um turno não. Um turno eu falo, um turno não. Parece que normalmente dá mais certo. Um turno não vai ser bem. Um turno eu falo que. U bar que. Quanto minutos deu a batalha? Sete, tá Dois, quatro, seis, oito Nove minutos, tá Steinborg destruído, ok O que está acontecendo aqui? Lealdade de verdade Ótimo Vai por bem, vai por mal Vale garoto, ele falou Ok, chega aqui Acho que eu vou ter que inverter isso Porque, tipo Aqui tem, aqui que tem 20 unidades, né Mas é que eu posso Refrutar aqui também, né Se der Oh, nossa Chega aqui Chega aqui Chega aqui Agora sim Tive com 14 unidades Acho que eu consigo até me defender dele Vamos ver se a Mercia consegue Atacar aquilo ali Aí eu peço pra entrar Ah, eu vou falar com a Havana Ok, Mercia Tu queres um pacto? Falei Participar da guerra Contra Bader Bob Ok Quem aqui Ok É, tutu Já estamos em guerra Vai lá Vai lá Ah, minha perna Marrom Acho que é a primeira guerra Que eu vou ter, né Nossa, Nortúndria já foi até longe Deve estar gritando Ah, o maluco Que é bravo, velho Tipo, se a Mercia conseguir É Eliminar aquelas facções É Lá da Galia Galia não Do País de Gales É Cara, vai ser ótimo, cara Porque daí vai ser A Mercia ali com uns 3, 4 full stack Vai espancar Ah Espancar o Vesex Ok Eu vou entrar lá Do lado do meu olhado Cara, eu preciso da Mercia Esse que é o PBL Eu acho que Vesex não vai me atacar Se ele não tiver Como posso dizer Um Se eu tiver um aliado Forte do lado Só que normalmente A Mercia acontece o que? Ela é engolida Pelas outras facções Aí fica mais difícil, né Ok Ah Beleza Governança e Influência Todo mundo ganha Influência nessa parada aqui Esse aqui não Ah, é o D20 O D20 é o meu General Ele tem 6 de Influência Eu só Tá Eu consigo atacar lá? Ah, não Acho que Jerby vai demorar pra chegar aqui Pra abrir aqui Ah Tá Vou fazer o seguinte Quantos porcento eu preciso pra ter esse daqui? Se não me engano é 50 Não sei o que aqui Ou atacar a Ox na Forda Ox na Forda nem adianta tomar Ah Vou pegar aqui Ok Agora eu só tenho que tentar ajudar a Sérvia a não morrer, né A Mercia a não morrer Olha Será que serve Caralho Que serve Caraca Foda isso aqui Lealdade, Imposto Deixa eu fazer um desse Eu não coloquei já Ah tá, não coloquei ainda E aqui Quando liberar outra Ah tá, liberou aqui, beleza Eu faço um desse e um do outro Ah, beleza, fiquei sem dinheiro Deixa eu ver como que tá as províncias aqui Guardinho público insatisfeito Talvez fosse melhor eu colocar uma tropa aqui Beleza Então eu acho que vou fazer mais uns dois turnos aí Vamos ver o que Bedeborg vai fazer Agressor Nortumbria Em cima do West Moringa O West Moringa eu vou corromper Eu achei que a Nortumbria ia me atacar inicialmente Por isso que eu fiz tantas alianças Ali no norte Apesar que teoricamente Se eu não tivesse entrado na guerra ao lado da Mercia Eu estaria atacando a Nortumbria agora Ah, sério que você não tomou Bokihan Boki Naquela cidade? Breche, breche, não sei o que Ah tá, vou entrar do lado do meu aliado Será que eu... é Fazer o seguinte, então eu vou Pegar o meu exército ali O D20 Ele vai tomar o Bedeon Ford, né? Aquele exército do meu general E eu vou descer com esse exército Pra... Pra Paris de Galhos E eu vou dar o meu exército E um novo exército E um novo exército E um novo exército E um novo exército não entendi essa, mas tá, governante escriba beleza não poderia apelhar esse beleza acho que isso aqui ele repara com o tempo você vem aqui 30% mais ou menos aqui beleza se tu não quiser reparo deixa pra lá esse personagem está puto de novo cara vocês são filhos da mãe velho garante a verdade tudo de novo cara o cara sabe o masoquista governante por que essa eu já esperava essa já tá mesmo essa aqui acho que dá pra melhorar sim ok cara por que que tem isso aqui tá eu acho que vou destruir isso aqui então ele ele melhora ali o negócio mas é eu acho que não vale a pena ali cara deixa eu pegar isso aqui acho que vou fazer a taberna aqui eu não tinha feito negócio pra taberna aqui patrulha armazém vila igreja lutador comerciante humm guarnição vale mais a pena deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui no canto agora a ordem pública tá boa então aumenta aqui este ele falou pra fazer outro exército né então faz duas de de comida mais comida sobrou dinheiro não dá pra reparar alguma coisa último turno tá bsx tomou lá ótimo entre aspas agora eu tenho que ir lá no norte atacar lá no meio do mapa né então eu tenho que ir lá no norte eu tenho que ir lá no norte não eu tenho que ir lá no norte vamos 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 cara como eu dei o messenger do celular cara nunca funciona é e aí a a e aí e aí e aí já foi para o saco beleza brefni que tá de boa a ganja aqui eu destruí melhorou um pouco ordem pública mas eu vou fazer outro aqui ó beleza vai vai terminar com isso tá tá isso que eu faço depois se quiser quatro lealdade beleza essa cidade nem sei se vale a pena não ter eu acho que eu não vou consertar ela ok Dejurby tem alguma cidade morada não ok eu não tenho passagem por aqui isso aqui é o que? Doce? Beleza será que eu consigo devolver a cidade para Mércia? Tá acho que não saudade dessa opção ok aqui é tá vou mandar aqui então o exército isso aqui é? Leatherbog quem mais que a Mércia entrou em guerra vamos dar uma olhada Gwynedd, Seychelles, ah tá tá tudo aqui né ahn será que atacaria Leatherbog? então aqui auto defensivo com Reimel Bog? Não Pacara vou enviar aqui cara vou passar dentro de umas 15 cidades então e aqui você aqui vou deixar aqui sem negócio mesmo e vou fazer o seguinte eu vou tacar essas outras cidades aqui que é do inimigo do meu aliado eu vejo se a merce consegue se recuperar a tempo para me ajudar com travessia sexo que eu tive o fim de atacar a cabeça sexo cara é intrigante eu vou oferecer aqui em 902 pila beleza esse é aqui o vídeo espero que tenham gostado e até semana que vem beleza valeu falou e aí e aí e aí